Olá, bem-vindo às Dicas Poderosas Zina. Na dica de hoje apresentaremos o tema orientação para o novo empresário. Vamos nos concentrar em três pontos principais. Primeiro, as características do novo empresário. Segundo, orientar a primeira compra. Terceiro, o início da construção da sua rede. Há muitas razões pelas quais as pessoas entram no negócio Emo. Dinheiro imediato, melhorar o orçamento mensal, construir sua liberdade financeira. Todas essas razões são compatíveis e as Dicas Poderosas Zina servirão para ajudá-lo. Ao se registrar, você receberá um kit de negócios. Após recebê-lo, assim que possível, dedique um tempo necessário para conhecer todos os materiais e absorver as informações. No Guia de Início Rápido, demonstramos os quatro princípios básicos para iniciar o seu negócio com sucesso. Revise esse material e decida como quer começar o seu negócio. Para você melhorar o seu orçamento mensal, você pode ganhar dinheiro de duas maneiras. 1. Vendendo, passo 1 e 2. E 2. Construindo a rede, que é o passo 3. Vamos começar pela comercialização. Para vender, você precisa identificar um conjunto de produtos de fácil revenda. São produtos que proporcionam resultado imediato e que ajudarão você a ganhar dinheiro rápido. No seu kit de negócios, você vai encontrar um material com os benefícios e características desses produtos. Faça sua primeira compra imediatamente em um dos centros de experiência Emoy, pelo telefone 0800-8926-929 ou em nosso site www.emoy.com.br. Assim que estiver com os produtos em mãos, consuma-os de uso pessoal que irão te beneficiar e ao mesmo tempo te ajudar com mais argumentos de venda. Seja você mesmo o seu primeiro cliente. Suas vendas iniciais devem ser feitas para os seus familiares, amigos, colegas e vizinhos. Compartilhe a sua experiência com os produtos Emoy. Identifique as necessidades dos seus possíveis clientes para oferecer o produto certo. Assim, você não será só um vendedor, mas um consultor de compra. Alguns passos básicos para você começar. Seja com o seu catálogo com o seu nome e telefone. 6. Comece o seu processo de capacitação participando dos treinamentos INA. Agora vamos falar sobre a construção de rede. A segunda forma de aumentar seus ganhos, além das vendas, é construindo uma rede. O que te dará mais dinheiro e abre o caminho para a sua independência. Inicie a sua rede de negócio convidando todas as pessoas possíveis para fazerem o mesmo que você. Para conhecer a Emoy, use o kit para apresentação da oportunidade que o INA oferece. Com ele, você será guiado passo a passo para realizar uma apresentação de sucesso, pois contém os materiais e as informações necessárias para que os seus prospectos conheçam os principais pontos do negócio. Participe do treinamento online apresentando a oportunidade de negócio Emoy e isso o ajudará a fazer a sua primeira apresentação. Cada um que entrar com você constitui um frontal. Você pode ter quantos frontais quiser, mas é bom que você comece com pelo menos 3, para que seus ganhos sejam melhores e você possa dar conta de apoiá-los. Quem devem ser esses primeiros frontais? Fale com seus maiores amigos, aqueles que fariam tudo por você, assim como você faria tudo por eles. Fale com seus parentes mais próximos e mais queridos. Fale com seus companheiros de trabalho, os pais, os amigos, a escola dos seus filhos. Claro que pode acontecer que um ou outro, ou vários deles, não queiram fazer o negócio. Não se preocupe, isso é normal. Fale com outros e mais outros até ter pelo menos 3. Seus próprios clientes poderão perguntar a você se eles não podem ganhar dinheiro fazendo o que você faz. Você responde que sim e os patrocina. O mais importante depois de patrociná-los é ajudá-los a dar início ao negócio deles. Dê a eles as dicas que estamos dando a você. Nesse momento, poderá ver como a sua rede está crescendo. Para fazer vendas de maior volume ou profissionais, você pode utilizar os treinamentos presenciais ou virtuais e materiais do INA, disponibilizados pela Emo. A capacitação contínua apoiará o seu trabalho comercial e seu crescimento pessoal dentro da empresa. O seu compromisso com esses 4 princípios básicos é a chave do sucesso para o começo do seu negócio Emo. Esperamos que essas dicas sejam úteis para o seu negócio. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!